Olá, eu sou Priscila Carvalho, representante da equipe que realizou a pesquisa empírica. Nosso artigo é intitulado Análise Métrica do Regime de Informação com o Software Aramutec. A inspiração da pesquisa foi os 20 anos do conceito proposto pela filósofa Maria Nélida Gonzaga Gomes para o regime de informação, que segundo a autora seria o modo de produção informacional dominante numa formação social, que define quem são os sujeitos, as organizações, as regras e as autoridades informacionais e quais os meios e os recursos preferenciais de informação, os padrões de excelência e os modelos de sua organização, interação e distribuição. A pesquisa de caráter exploratório utilizou como base metodológica a bibliometria para realizar o estudo empírico em três bases de dados, o BRAPS, Base de Dados Referenciais de Artigos Periódicos em Ciência da Informação, LISA, Library and Information, Science Amstress e SCOPS, tendo como objetivo responder a seguinte questão. As análises textuais do software Aramutec aplicadas aos resumos de artigos recuperados em bases de dados poderiam refletir o conceito do regime de informação na literatura acadêmica? A coleta de dados foi realizada no dia 13 de janeiro de 2020, nas três bases de dados, no período de 1999 até 2019, recuperando o total de 258 documentos. O resultado da análise de similitudes na BRAPS apresentou um grafo em equivo. mostrou um cluster principal representado pelo termo informação, e esse termo informação possui atração semântica com os termos regime, processo, ciência e social. Esse cluster principal também possui três subclusters. O cluster política, é composto por política, comunidades, usuários e cultura e câncer. O subcluster digital, que é composto por digital e inclusão, e o subcluster humano, que é composto por humano e direito. Além disso, esse cluster principal está ligado a dois clusters. O cluster graduação, que é formado por graduação, programa e pós, e o cluster Gonzales, que é composto por Gonzales e Gomes. O resultado da similitude da Lisa foi um grafo que mostrou um cluster principal representado pelo termo information, que possui atração semântica com os termos relationship, government, policy, science, normas de transparência. Esse cluster principal possui mais oito subclusters. O subcluster regime, o subcluster access, o subcluster source, o subcluster freedom, o subcluster law, o subcluster discuss, o subcluster base e o subcluster organization. Esse cluster principal está ligado a mais três clusters. O cluster Scott é formado por Scott Act and Authority. O subcluster South é formado por South Africa Archive National and Development. O cluster digital é formado por Digital e Inclusion. O resultado da similitude da Scopes foi um grafo que mostrou o cluster principal representado pelo termo information, que possui atração semântica com os termos social-assessing mode. Esse cluster principal possui dois subclusters. O subcluster leader é composto por leader in group e o cluster regime é composto por Approach, Understand, Economic, Regulation, Purpose. O cluster principal está ligado a mais dois clusters. O cluster Eficiência é formado por Eficiência em TES e o cluster Increase é formado por Stage and Power. O resultado da recuperação de dados mostrou que o conceito regime de informação teve maior recuperação de documentos na base Scopes, provavelmente devido à maior abrangência e cobertura de campos científicos. A recuperação em base de dados de domínio da ciência da informação apontou uma quantidade maior na BRAPS, em português, do que na LISA, em inglês. Apesar do grafo da LISA sinalizar termos mais convergentes com o conceito. O resultado comparativo das análises de similitude apresentou maior semelhança entre os termos dos grafos das bases de domínio da ciência da informação, tais como informação, regime, política, digital, ciência, processo e social. O conceito de regime de informação apresentou mais semelhança no contexto sintagmático das bases de dados de domínio da ciência da informação. Talvez porque Mariana Lida Gonzaga de Gomes seja pesquisadora e docente desde 1983 no campo da ciência da informação. Diante da abrangência de três bases de dados e do período de 20 anos, convém destacar a pouca utilização do termo. Aparentemente, o conceito possui maior representatividade no campo da ciência da informação na língua portuguesa. Agradecemos pela oportunidade de apresentar o trabalho na BBC e em breve os dados serão experimentados no repositório digital. . . . . Obrigado.